A Mala Está Pronta Não Tenho Mais Tempo Te Levo Comigo No Meu Pensamento Meu Amor Não Chora Eu Volto Logo Eu Juro Pra Ficar Contigo Tudo O Que Mais Quer É Ser O Amor É Levar Você Comigo Não Dá Que Pena Amor Não Dá Que Pena Amor A Minha Saudade Eu Levo Comigo A Minha Alegria Eu Deixo Contigo Quando A Nossa Música Tocar Por Favor Me Liga Você Pode Até De Amor Chorar Mas Por Favor Não Diga Não Dá Oh Que Pena Amor Não Dá Que Pena Amor